Estreou na última edição do Indy Lisboa, Arca d'Água, uma curta-metragem de André Gilmata. O filme é uma reflexão sobre o efeito da metamorfose do tempo e do espaço na vida de um homem e na sua feliz morte. Arca d'Água é o primeiro filme do realizador André Gilmata. A história do filme não é bem o que me interessa, mas é uma tentativa de fuga impossível dentro de um homem que tem a mulher, a ex-mulher dele morta dentro de um barco e reside ali com ela e tenta fugir com ela para algum lado. É um filme filmado em Arca d'Água, no Porto. É um filme de um ambiente especial, interessante, é um filme de uma relação de amor difícil. E sim, é um filme diferente. A reação tem sido também muito positiva. É um filme muito pessoal, muito específico. E sim, é um filme de um filme de André Gilmata. A ideia era que houvesse um contraste entre realmente, que passasse o contraste entre a esquizofrenia dos dias de hoje e a calma de alguém que não está muito interessado no que se está a passar aqui, que há alguma coisa muito mais importante para ele do que propriamente o dia-a-dia e o stress. E aí O que é isso? Acho que é um bocado misto de angústia e prazer, não é? Tudo me angustiou e não sei se houve alguma coisa que me tivesse dado realmente prazer. Não sei se houve uma perda assim, não sei. Tem uma linha, tem um imaginário muito próprio. Eu acho que é isso que me motiva também a produzir os filmes dele. É que são uma coisa muito específica e é interessante. Apesar dos filmes serem diferentes, há um universo muito peculiar e pessoal que eu acho muito interessante. Apesar dos filmes. Apesar dos filmes. Se inscreva no canal.